Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje a gente vai dar uma volta pelo bairro mais antigo de Berlim. Quando você vem visitar Berlim, muito provavelmente vai se deparar com o nome Alexander Platz em diferentes blogs de viagens e roteiros por aí. Isso porque essa é uma das maiores e mais conhecidas praças da cidade. Por ali se concentram muitas lojas grandes, além de galerias e um shopping nos seus arredores. O que torna esse um ponto muito procurado por berliners e turistas para fazer compras. Na praça ainda você consegue ver o World Time Clock, um grande relógio construído em 1969 e desenhado por Eric John. Nele você consegue ver a hora atual em 148 grandes cidades ao redor do mundo. Outra atração da praça é ela, a Torre de TV, que com seus 368 metros de altura é uma das construções mais altas da Europa. Eu já subi lá no topo e inclusive tomei um café da manhã no dia do meu aniversário que foi super especial. Clica no card pra assistir esse vídeo. Bom, mas por que eu tô falando tanto desse lugar? Porque uma coisa que muitos turistas não sabem é que andando 10 minutinhos da Alexander Platz, você encontra o Quarteirão de São Nicolau. O Quarteirão de São Nicolau, ou Nicolai Vertel, não sei se esse é o alemão certo, foi onde a cidade de Berlim nasceu. Esse é um bairro mais antigo que ainda lembra muito da época medieval e como eu disse, fica pertinho da Alexander Platz, 10 minutinhos andando, do ladinho da Prefeitura Vermelha e também tem uma vista muito bonitinha para o Rio Spree e para a Catedral de Berlim, que é linda. Assim como grande parte da cidade, o Quarteirão de São Nicolau também foi reconstruído após a Segunda Guerra Mundial, mas reconstruíram tudo muito parecidinho com a época medieval de Berlim. Esse bairro, assim, na história, ele tá aqui desde 1200 e tanto, mas as reconstruções elas têm a carinha de 1500, 1600, que era a época em que essa parte aqui era o coração da cidade. Berlim era muito menor do que é hoje, em termos de área mesmo. Essa era a região mais viva da época, com muitos cafés, restaurantes, comércios, tanto que até hoje a gente consegue ver os símbolos que os comerciantes usavam nas suas lojas, comércios e tal, para sinalizar o que era o comércio dele. Então, sei lá, quem vendia ferro tinha um símbolo específico, cafés tinha um símbolo de bule, e até hoje a gente consegue ver alguns desses símbolos assim, porque antigamente, né, não tinha toda essa propaganda, não tinha nome nas lojas, nem todas as pessoas eram alfabetizadas, então uma forma de mostrar para todo mundo o que se fazia dentro daquele lugar era utilizando os símbolos que a gente consegue ver nas plaquinhas de metal. E essa grandona aqui, no meio do quarteirão de São Nicolau, é a Nicolai Kirsch, igreja de São Nicolau, e também a igreja mais antiga de Berlim. Ela foi fundada na metade do século XIII, mas bombardeada em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. A base ali, ó, que você consegue ver... Aqui dá para ver certinho, ó, a diferença dos tijolos. Essa parte de baixo, com as pedras maiores, é a parte original, mas todo o resto, a grande maioria, foi reconstruída após o bombardeio. A igreja começou a ser reconstruída em 1948, mas só foi finalizada em 1987, e desde 2010 conta com um museu lá dentro, ela não é mais uma igreja hoje em dia, ela é um museu que fala um pouco sobre esse espaço aqui, sobre o bairro de São Nicolau, e também sobre toda a reconstrução da igreja, que, com o passar do tempo, já contou com diversos estilos arquitetônicos, então a gente consegue ver um pouquinho de cada reconstrução que ela teve ao longo da história. As torres são imensas, e a igreja, de forma geral, é gigantesca, dá para ver ela de vários lugares. Como eu falei, hoje ela não é mais uma igreja, mas sim um museu da Nicolai Kirsch, e lá você pode ver várias lápides de famílias importantes do início da história da cidade, contando como que eram as tradições antigas também aqui na Alemanha. Tem também uma coleção de moedas e trabalhos de artes medievais. Na quarta-feira, acho que na primeira quarta-feira do mês, é gratuito, então fica aí a dica para você. É aberto todos os dias das 10 da manhã e 6 da tarde. É muito louco pensar que isso daqui é no meio de Berlim, não tem ninguém quase visitando, a gente está em finalzinho de fevereiro, está um pouco frio hoje, mas eu acho que é um super passeio, principalmente quando você está visitando a cidade pela primeira vez, para entender um pouco de onde veio Berlim, e eu acho que é o único lugar da cidade onde você consegue ter essa vibe de, tipo, cidade antiguinha e prédios mais tradicionais, porque o resto todo da cidade já é bem moderno, então aqui você consegue ver, inclusive, ruas de paralelopípedo. E esse carinha aqui, ó, no meio da rua, verde, era a forma como antigamente eles tiravam água. As pessoas, né, na rua não tinham água encanada nas suas casas, então traziam um balde, enfim, coisas para vir coletar água. E aí você puxa essa parte aqui e a água sai por este dragãozinho aqui. Acho que deve estar funcionando ainda, porque está um pouco molhado, então é bem legal ver esse tipo de coisa ainda que data aquela época. E assim como o quarteirão de São Nicolau na época medieval, hoje em dia você também consegue aproveitar esse cantinho e tomar um café ou ir em um dos restaurantes típicos. Tem até um restaurante japonês por aqui, lojas de souvenir, lojas de pequenos artesãos da cidade. O preço é um pouco mais salgado, afinal de contas você está no centro, está em um lugar super turístico, mas se você quiser ter uma experiência berlinense medieval, pode ser uma boa. Eu encontrei um restaurante aqui, eu vou mostrar para vocês os preços que estão aparecendo aqui no cardápio. Não que eu coma ou saiba dizer se alguma dessas coisas é gostosa, mas aqui tem alguns pratos típicos alemão. E os preços, então, sei lá, 17,90 euros, 16,90, 15,90, 13,50. E mais um outro cardápio grandão aqui, que parece ter muitas opções. E nessa parte aqui, bem na frente do Rio Spray, eu lembro como esse restaurante aqui e esse outro cervejaria atrás de mim estava lotada de gente em setembro, quando eu cheguei na cidade, e quando o clima estava mais quente. Então, eu acho que esse espaço aqui deve ser muito gostoso para aproveitar no verão. Agora está inverno, está frio. E aqui perto do Spray, o vento é de lascar, como já diria minha mãe. Mas eu acho que é um bom lugar para você colocar no seu roteiro, principalmente se for verão, para tomar uma cervejinha aqui na frente. Tem até uma foto tomando uma cervejinha em uma dessas mesinhas. Eu vou botar aqui do lado para vocês. Eu vim ver se esse museu aqui no quarteirão de São Nicolau estava aberto. Só que a casa continua fechada. Essa é uma casa de 1.800 e tanto, e que mostra como é que era o dia a dia na vida das pessoas que moravam aqui durante o século XVII, XVIII. Aqui tem algumas fotos de como que é por dentro. Mas por conta do Covid, da pandemia e tal, o museu continua fechado. Mas se você vier para cá em algum outro momento, dá uma conferida, porque é de graça, não é muito grande, acho que é uma visita de meia horinha e é muito interessante. Eu adoro passear por essa parte da cidade. Sempre que alguém vem me visitar, uma amiga, enfim, eu trago nesse lugar, porque eu acho que é muito interessante. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e chegou até essa parte do vídeo, comenta um solzinho. Porque hoje, Berlim, me presenteou com sol. Mas é aquele dia que, sabe o que está sol, mas está muito frio. Por isso que eu estou aqui toda encasacada, torcendo para o verão chegar logo. Então comenta um solzinho para ver se temos mais dias de sol para o Berlim. Sem dúvidas, eu sou teletransportada para outra época e é um dos meus lugares preferidos da cidade. Eu espero poder compartilhar muitos outros aqui com vocês. E esse é mais um dos vídeos dessa temporada de vídeos todo dia que eu estou trazendo aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, não esquece do like e de deixar um comentáriozinho. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!